Meus irmãos e minhas irmãs, a situação é grave. Quem nós podemos esperar? Acabou! Tá acabando e acabou já! Agora você pode ajudar a TV Nossa Senhora de Fátima sem sair do YouTube. É isso mesmo. É só clicar no botão aqui embaixo do vídeo, onde está escrito Seja Membro. Aí você escolhe o valor que você vai nos apoiar mensalmente e segue os passos que o próprio YouTube vai mostrar para você. Aí você apoia o nosso trabalho, apoia a nossa TV a continuar anunciando a igreja verdadeira e denunciando a igreja falsa. Muito obrigado pela sua ajuda. Paz e bem. Meus irmãos e minhas irmãs, a situação é grave. Se você estudar um pouquinho só que seja justamente os planos do comunismo para o nosso mundo, os objetivos do comunismo para o nosso mundo, você verá que eles praticamente já atingiram quase tudo, a grande maioria. Falta pouco. Em alguns lugares do mundo já está mais avançado, em outros lugares ainda tem um pouco atrasado, mas está quase tudo muito parecido, quase tudo muito igual. Você vê então que são os planos do diabo, porque Marx, o grande divulgador do comunismo, não é não o criador, mas é o divulgador. Ele simplesmente disse, meu inimigo é Deus. Então, a partir disso, ele era satanista, para encurtar o assunto. Então, a partir disso, você entende que já nasceu podre. A ideia já nasceu podre, já é a inspiração do diabo. Inclusive, a pessoa que inspirou o Karl Marx, do qual ele era discípulo, era satânico. E ele ainda jovem, vindo de uma família católica, se interessou por aquela filosofia satânica. E aí o cidadão falou assim para ele, vem cá. Primeiro outra coisa, ele levou ele para o satanismo, para a igreja satânica. E depois, vamos falar agora de política, agora você está pronto. Então, você vê que já começou do diabo. Não pode dar certo? Já começou do diabo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, essa gente está aí com o plano deles em ação. Klaus, não sei das quantas, que é o presidente do Fórum Econômico Internacional, deu uma declaração em vídeo aí, dizendo, nós temos todos eles no bolso. Quem são todos eles? Os políticos, os artistas, os professores, todos. Os intelectuais, nós temos todos eles no bolso. Eles fazem o que a gente quer, eles falam o que a gente quer e agora está mais fácil. Demorou, mas eles conseguiram. Está certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, também o nosso país e outros tantos, o mundo inteiro está tomado, então, pelo comunismo. Braço aí armado justamente da nova ordem mundial, dos iluminatis, da maçonaria e por aí vai. No fim, todo mundo aí só servindo ao demônio, mesmo que não saibam. Porque tem gente em vários graus de tudo isso que acha que é só filosofia de vida, como eu já expliquei. Fala, vão se decepcionar feio na hora que chegar lá em cima. Como já aconteceu, nós temos vários testemunhos documentados aí de vários maçons, por exemplo, o pessoal de sociedade secreta que desistiu. E aí, então, porque quando viu que era realmente satrânico, não tinha nada a ver com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quem poderá nos salvar? E as pessoas estão esperando um salvador. E de algumas décadas para cá, maciçamente, vamos dizer, em termos de humanidade, pelo menos de dois séculos, dois séculos e meio para cá, as pessoas estão esperando que esse salvador seja um homem. Antes da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa para cá, com certeza, a gente pode afirmar isso. Estão esperando que um homem nos salve. Olha só que interessante, o anticristo é um homem. A gente espera que seja. Está certo? Então, veja bem. Então, foram também na igreja jogando para os homens. Hoje em dia, você já não vê mais se falar. Antigamente, quando eu era criança, e era lá, coroinha do padre Cícero, o monstro Cícero de Alvarenga, a gente falava comunhão. Aí eles colocaram comunhão eucarística. Na sequência, tiraram comunhão e deixaram só eucaristia. Era Jesus eucarístico também. Cortamos e colocamos só eucaristia. Quem dá eucaristia é o padre e sem padre não tem eucaristia. Não. Sem Cristo não tem eucaristia. Porque o padre não tem poder de nada. Ele não tem poder de absolutamente nada. Ele tem o que o Senhor der para ele. Fora isso, neca. Somos só homens, só pessoas, só seres humanos. Não somos deuses, mas muitos deles brincam de deuses. Pois eu não vi um deles falar, eu estou em persona a Cristo o tempo todo, portanto, quando eu falo, quem fala é Cristo. Dentro da missa, fora da missa, não interessa o que eu esteja falando, quem fala é Jesus. Não sou eu. Vocês têm que me obedecer? Eu ouvi. Todo mundo aqui da família ouviu. Testemunhas. Bom, meus irmãos, então quem nós podemos esperar como salvador? Porque daí as pessoas começaram a esperar um político. Aí o comunismo começou a dizer para nós assim, não, a coisa vai melhorar. Você não tem que ficar esperando de Deus a igreja, opressora. Não, nós podemos fazer o futuro. Você tem que votar e vamos escolher os candidatos. E aí você vota nos candidatos e eles fazem errado. Daí você se revolta. Daí os políticos falam, não, mas calma, a mídia dos políticos fala, calma, é que o povo votou errado. Quem é povo? Quem é povo? Todo mundo aqui é povo, é? Quem é o povo? O povo é todo mundo menos eu. Não, o povo votou errado. Esse que é o problema. O povo não sabe votar, mas vamos conscientizar as pessoas e continua a mesma coisa. Correção. E vai piorando, vai piorando, vai piorando e vamos esperar um salvador da pátria. Esperamos A, esperando B. Eu caí nessa também, estou falando por experiência própria, ué. Eu caí nisso também? Também acreditei nos homens e é maldito o homem que acredita em outro homem. Não se iluda. Vou resumir para você. Não existe outro salvador, só nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é pedir a nosso Senhor que volte para ontem, o mais rápido possível. Que apresse o tempo da sua volta. Porque senão nós mesmos não vamos aguentar. Não é esperar de homem nenhum, é de Deus. Na situação que está, está tudo dominado. Sabe aquela música ruim lá? Está tudo dominado. Já era. Não adianta. Não espere mais de ninguém. Reze. Quero que as pessoas faziam. Antes de toda essa palhaçada de política começar, as pessoas esperavam de Deus e dava certo. E dava certo. Começar a esperar dos homens. Confiar nos homens, confia na ciência dos homens, confia nos homens políticos, confia nas coisas dos homens, nos padres que tiraram o sacrário, jogaram lá para o canto e simplesmente agora eles estão no centro do altar. Deu nisso, deu nisso, deu nessa porcaria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você que é a família Sagrada Face, você que é a igreja verdadeira, eu quero terminar esse raciocínio dizendo para você isso. Você que é a igreja verdadeira, não perca seu tempo com política esse ano, faça o favor. Você, olha, está perdendo seu tempo, eu estou te avisando. Você tinha que estar avisando as pessoas justamente que o Senhor está voltando. Então, se você está iludido que algum ser humano vai mudar a nossa vida, não vai! Não vai! Vai continuar sendo isso para pior. Vão continuar fazendo a mesma coisa, não interessa quem está no poder. E eu sou uma pessoa que entende muito de política. Estou falando aqui resumido porque aqui não é o nosso foco. Podia até montar um canal de política. Mas graças a Deus o Senhor não deixou. Então, vamos falar de Deus, vamos avisar que está acabando. Vamos pregar a conversão. Como pequenos Joãos Batistas por aí, cada um um pedacinho de João Batista. Essa é a nossa missão. Pregar a salvação por Deus, não pelos homens, porque pelos homens não tem salvação. Não tem salvação. Você tem que aceitar isso, eu tive que aceitar. Você pensa que foi fácil? Você pensa que foi fácil? Na última eleição eu ficava até duas horas da manhã sentado no computador trabalhando, para quem você já sabe. Você pensa que é fácil chegar nisso? Pensa que não é sofrido? Pensa que sempre eu pensei assim? Não! Foi o Senhor que me mostrou e agora está mostrando para você. Você foi chamado para quê? Para pregar a política? Não! Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Só nele está o nosso consolo e salvação. É só ele que... Isso aqui não tem mais jeito. Agora só com a volta de Jesus, o anticristo já está no poder. Entenda. Isso está na Bíblia. Por favor, pega aí o teu Novo Testamento, do volume 2, se já chegou. E dá uma olhadinha, uma espiadinha lá. Começa lá no Apocalipse. Por favor, acabou. Acabou, acabou. Está acabando e acabou já. Acabou. Esse bergolho está no poder, falando as coisas que ele fala. Está na cara. O demônio tomou até a igreja e virou igreja bergoliana. Acabou. Acabou. E olha só, nós ficamos restritos aí duas centenas de pessoas. Glória a Deus, glória a Deus por isso. E a isso se restringiu a verdadeira igreja, pelo menos por enquanto. E a sua obrigação é pregar. E mostrar para as pessoas que estão no erro. Que estão na igreja errada. A tua obrigação é você semear. E aí então, depois disso, você semeou, aí é com o Senhor. Aí não é mais com você, é a parte de Deus. Mas a sua obrigação você tem que fazer. E a sua obrigação não é falar de não perca seu tempo. Eu avisei isso no final do ano. Não perca seu tempo. Fale de Deus. Não fale de política. Com tanta coisa boa para a gente falar, não fale de política. Salvador nosso é um só. Nosso Senhor Jesus Cristo. E tanto é que o anticristo vai bancar o falso Cristo. Já tem até os falsos videntes para corroborarem. E dizerem, é, é ele mesmo. Falei que ia ter um sinal. Está provado. Esse é o sinal. Vai vendo. Não tem nada dessas coisas de sinal. Esses sinais que eles ficam falando, não tem nada disso. Quando Jesus fala, e no Apocalipse também não tem. E também não tinha nas profecias reconhecidas pela igreja. Até recentemente. Aí começou com essa moda de sinal, é três sinais, não é aviso, é dez sinais. Olha, não vão por esse caminho que está tudo errado. Vamos pelo caminho do Senhor. Essa gente aí vai assinar embaixo. É Cristo que voltou. Não é, é o anticristo. Cuidado, o Senhor está depois dos três dias da escuridão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.